Andressa, você tá ganhando dinheiro na plataforma adulta, mas você também tá se prostituindo. Sim, também. Eu aprendi desde os 21 anos a ganhar dinheiro em troca de sexo. Eu tenho dificuldade de ter relação sexual se não for me pagando. Eu acho que eu tenho esse fetiche, entende? Quanto a Andressa recebe por uma noite? O meu cachê? Eu nunca comprei. Eu cobro 15 mil reais por uma hora. 15 mil reais a hora. A hora.